O Mugouro é uma pessoa com a gente que faz com vida. Não é uma pessoa com a gente. A gente tem que dar a gente para a gente. A gente tem que dar a gente para a gente. A gente tem que dar a gente. O que você quer dizer é que a gente não vai deixar a gente. É. Eu quero dizer que é isso. Quando a gente está na nossa criança, se você tem que dar a gente, a gente está em casa, vamos lá e fazer a gente. E você está fazendo isso. O Mugouro é um pouco mais rápido. Ibi Nubi Tattu e Chambi Núvgo Bja Atunanisse Baramuximbapitishishim Koburu Mugori Mugori Sinja Kukubayshana Ongorio Wanda Gassiga O que é isso? 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 um bom anu vivo? Ele eleva gitana mas. E o homem anda eleva o homem eu fiz o homem mas o homem em treated com simbolo. Eleva o homem porque eleva o homem dizem que isso no entuno para viver eleva 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 ... Obrigado. O que é isso? Não, 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 não. . 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 Ele disse queônica, como se torne sempre, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que? 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 O? O que? O que? O? 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 O?